Essa aula, ela dá continuidade a duas aulas anteriores, e eu estou pressupondo que vocês as assistiram, que são sobre módulos. Na verdade, uma das aulas anteriores é como usar módulos no Lego, o vídeo está nessa... Você vai encontrar esse vídeo no mesmo lugar onde você encontrou esse aqui. E a outra aula é sobre ângulos e trilobitas no Scratch. Então, na verdade, a gente vai combinar agora essas duas coisas, e eu vou ensinar para vocês o conceito de módulos na linguagem Scratch. Esse conceito vai ser muito importante, não só para você entender como trabalhar com modularização e com esse conceito dentro do Scratch, mas também eu vou usar isso na próxima aula, para ligar isso a uma linguagem de programação como o Visual. Então, eu quero... Vocês devem se lembrar, no vídeo que eu gravei sobre o Lego, que a gente construiu uma casa, e a gente transformou essa casa num template, num módulo que você podia reusar. A gente vai usar esse mesmo conceito aqui, a gente vai construir uma casa no Scratch, e vai transformar ele num módulo que você pode reusar do mesmo jeito. Semelhante ao template que você aprendeu no Lego. Então, eu entrei aqui no Scratch, e tomei a liberdade aqui de entrar, e já copiei o projeto que a gente fez com as trilobitas, que desenhava um retângulo. Não sei se você lembra, eu vou dar um play aqui. Então, a trilobita desenhava um retângulo na tela, e eu agora vou usar esse módulo, esse programa, e vou ensinar vocês a fazer a ideia do conceito de módulos reusáveis. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente quer fazer é uma casa em Scratch. E eu vou pensar essa casa da seguinte maneira. Eu quero fazer o corpo da casa, um retângulo, e o telhado, um triângulo. Só que eu vou ensinar para vocês de uma forma diferente agora. Eu não quero só aquele desenho. Mas eu quero que você imagine que isso aqui eu quero chamar de... É um módulo triângulo que eu vou reusar, né? Que eu posso reusar. E esse aqui é um módulo retângulo que eu posso reusar. Então, é como se eu pudesse pensar a casa em dois blocos, em dois pedaços reusáveis. Esse aqui vai ser o módulo 1, o de cima, e o de baixo, o módulo 2. Então, eu vou começar construindo o corpo, que é o módulo de baixo. E para fazer isso no Scratch, eu vou usar um recurso especial que se chama Defina. O Defina, ele permite que eu crie um módulo reusável. Como é que funciona isso? Bom, deixa eu apagar aqui a tela. E aqui à direita, vocês estão vendo que está... Deixa eu aumentar aqui o espaço para a gente ver melhor. Está aqui o módulo, não sei se vocês lembram, né? A gente apaga tudo, usa a caneta, repete quatro vezes, carimba a trilobita, move 250 passos, espera um segundo para você ver ela se mexendo, gira, espera de novo, e aí repete o processo quatro vezes. A gente fez isso da última vez. Algumas mudanças que eu vou fazer aqui. A primeira, eu vou reduzir um pouco essa trilobita agora, tá? Porque... E eu vou colocá-la aqui mais ou menos no meio, tá? Daqui a pouco você vai entender por quê, certo? A segunda mudança que eu vou fazer é... Esse carimbe, eu vou tirar ele, porque agora eu não quero mais que fique aparecendo a trilobita carimbada nos cantos. Eu quero só que seja desenhado o retângulo. E esse retângulo vai ser menor agora. Ele vai ser de tamanho 150. Tá? Eu não quero um retângulo tão grande. Então, se você quiser ver como é que isso funciona, isso vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tamanho 150, um retângulo menor. Esse vai ser o corpo da minha casa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou destacar isso aqui do corpo do programa. Então, você tá vendo que tá o programa aqui, continua aqui com essa bandeirola. E isso aqui tá destacado. E aqui no Scratch, a gente vai em mais blocos, e eu vou dizer criar um bloco. É dessa maneira que eu crio o módulo, como eu falei. Então, vamos chamar esse módulo, por exemplo, de retângulo. Certo? Então, eu vou pegar esse retângulo, vou colocar ele aqui. E o que aconteceu agora? Agora, isso aqui, olha. Tá? Todo esse código aqui ficou dentro de um bloco, que a gente pode reusar e pode chamar, conhecido como retângulo. E como é que eu faço para chamar o retângulo? Aqui agora tem um, então, o módulo fica aqui, né? Tem um lugar onde eu desenho, e tem, esse é o módulo, né? Onde eu defino ele. Certo? E tem um lugar onde eu faço a chamada dele. Né? Para chamar o retângulo, eu uso o próprio, isso aqui, ó. Isso aqui chama o retângulo. Então, deixa eu mostrar como é que funciona. Tá? Se ele estiver aqui, eu clicar aqui em retângulo, ó, ele desenha o retângulo. Tá vendo? Tá? Então, agora, o que aconteceu? Eu empacotei, eu fiz um módulo, né? Que a gente chama o módulo. Eu empacotei o... Todo o procedimento de desenhar o retângulo dentro desse módulo aqui embaixo. Tá? Empacotei aqui. Então, ah, mas e o que eu consigo fazer com isso? Quer dizer, o que eu ganho tendo empacotamento, né? Uma das coisas que eu ganho é que eu posso reusar essa coisa várias vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu quero desenhar três retângulos agora. Tá? Então, eu quero fazer três vezes isso aqui. Então, eu posso chegar aqui no meu programa, fazer retângulo. Certo? Aí, eu vou levantar a caneta, quer dizer que ele para de riscar. Certo? E aí, eu vou mover, por exemplo, 200 passos. Certo? Tá? Ou 170 passos, que é um pouco maior do que a largura que ele tem aqui. Aí, eu chamo o retângulo de novo. Então, olha que legal. Eu posso chamar para ele desenhar o retângulo. Tá vendo? Aí, ele desenha um outro retângulo. Certo? Então, o que vai acontecer agora? Você tá vendo? Eu posso clicar aqui agora. Ó, ele desenhou um retângulo. Tá? Ah, eu esqueci de abaixar a caneta. Ele não vai desenhar, né? Desculpe. Deixa eu fazer o seguinte. Vou apagar tudo. Eu vou botar ele bem no cantinho aqui. Tá certo? Bom, eu esqueci logo depois que eu movi 170 passos. Eu tinha que abaixar a caneta de novo para ele desenhar. E eu ainda vou fazer 3 vezes. Então, eu vou reusar 3 vezes o retângulo. Então, esse bloco aqui, ó. Eu vou copiar ele de novo. Tá? E vou fazer ele 2 vezes. Tá? Então, veja o que ele vai fazer. Ele vai fazer 1 vez retângulo. Vai fazer tudo. 2 vezes retângulo. Tudo. 3 vezes retângulo. Tá? Opa. Ó, tá fazendo a primeira. Ó, tá vendo? Ele desenha 3 vezes o retângulo. Eu disparei sem querer. Tá vendo? Mas ele fez o processo. Né? Então, o que ele fez? Cada vez que eu chamo retângulo, né? Ele vai lá e desenha um retângulo. Então, eu consegui colocar o retângulo dentro de um pacote. E ficar reusando o mesmo pacote. Não é legal isso? Pois é. Bacana, né? Bacana. Mas, a gente veio aqui para fazer o projeto da casinha. Tá? Então, ao invés de ficar repetindo retângulos, Que é só uma espécie de ilustração que eu fiz aqui. Só para você entender o conceito. Né? Eu vou apagar isso aqui agora. Eu desenho um retângulo. Né? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse bloco aqui, ó. Eu vou duplicar ele. Tá? Deixa eu devolver esse. Eu vou duplicar ele. Então, deixa o retângulo aqui no canto. Tá? E esse aqui agora, eu vou usar para fazer o meu triângulo. Então, o triângulo, se você se lembra, eu repito três vezes. Só que, o triângulo, agora, eu quero fazer, para o telhado, né? Eu quero fazer na direção oposta. Então, ao invés de virar para a direita, no sentido horário, Eu quero virar agora, no sentido anti-horário. Eu quero virar assim, ó. Tá vendo? As voltas vão ter que ser assim, no sentido... Então, é o contrário do que eu tinha feito. Certo? Isso significa que aqui, olha, no gire, tá vendo a direção? Eu vou ter que mudar isso. Então, eu vou ter que fazer... Opa! Eu vou ter que fazer assim, ó. Então, esse gire, vai ter que ser no sentido contrário. E lembre-se que não são 90, são 120, que é um triângulo, então, três voltas. Não é isso? E aí, o espério vem para cá, e esse aqui eu vou apagar. Então, agora, eu tenho um triângulo, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou transcriar um bloco, né? Então, esse triângulo agora vai virar um bloco que eu posso reusar também. Tá certo? Então, eu venho aqui para mais blocos, crio um bloco e boto triângulo. Né? Ok. Muito bem. Aí, eu vou colocar aqui triângulo. Certo? E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu vou colocar o triângulo aqui à direita, o retângulo aqui à esquerda. Então, agora, eu tenho dois blocos, né? Eu tenho o retângulo e eu tenho o triângulo. Para desenhar a minha casinha, deixa eu botar eles mais para baixo aqui. Para desenhar a minha casinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a caneta, mas eu quero uma cor específica. Então, aqui, antes de chamar o retângulo, eu vou pegar a minha caneta e eu posso escolher uma cor. Eu posso usar esse mude cor para e escolher a cor, mas ele é meio difícil. Eu vou botar esse aqui e eu boto um número. Mude a cor da caneta para. O primeiro número que eu vou usar é o número 30, que eu decorei, que é uma espécie de marrom. E aí, eu vou desenhar o retângulo, o corpo da casa, o marronzinho claro. Certo? Depois, eu vou mudar a cor da caneta para 1, que é um vermelho. E aí, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou chamar o triângulo. Está vendo? Como eu posso chamar os módulos que eu fiz, que eu acabei de fazer. Então, veja como é que fica. Está vendo? Aqui. Então, eu mudo a cor, chamo o retângulo e venho e executo o retângulo. Mudo a cor e executo o triângulo. Como é que isso funciona? Então, esse aqui é o módulo que eu criei. Cada chamada dessa aqui, vai corresponder a eu chamar o módulo. Então, vai ser assim, aqui está a execução. Quando eu chamo o retângulo, o que ele faz? Ele para aqui, vem, executa todo o retângulo. Quando termina, ele volta. Aí, continua a execução. Quando eu chamo o triângulo, ele para, vem, executa triângulo e volta. E ele vai fazendo assim com cada módulo que eu usar. Então, agora, vamos diminuir um pouco o tamanho deles. Vamos colocar aqui no canto e vamos ver como é que vai funcionar aqui. A trilobita não está apontando para o lado certo. Deixa eu só fazer um... Deixa eu girar ela direito, né? Para ela começar apontando para o lado certo. Senão, vai dar confusão. Na verdade, é melhor usar esse aqui. 90. Tá. Pronto. Aí, agora, eu vou chamar, né, para executar. Então, note que ele desenhou o corpo da casa, está vendo? Um marrom. Não sei se você consegue ver aí, mas está um amarelado meio marrom. E aí, depois, ele vai desenhar o telhado. Está vendo? Vermelho. Não ficou bacana? O telhado vermelho. Pois é. A mesma coisa aqui. Né? Agora, se você quiser, a gente pode, então, pensar o seguinte. Olha só que legal que eu vou fazer agora. Eu vou juntar tudo em uma coisa chamada casa. Tá? Então, esses carinhas aqui, olha. Que são esses caras aqui. Vão virar o que eu vou chamar de casa. Certo? Então, vamos para mais blocos aqui. Eu vou criar um bloco chamado casa. Tá? Vou colocar aqui, olha. Defina a casa. Está vendo? Então, isso aqui agora virou casa. Tá? E esse cara daqui agora chama a casa. Né? Ele vai fazer a mesma coisa. Certo? Ele vai fazer a mesma. O amarelo quase não dá para ver, né? Quase não dá para ver. Mas, se eu executar aqui. Você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai desenhar o corpo do negócio. Né? Não sei se consegue ver esse amarelo aí. Eu acho que eu vou colocar uma cor mais escura, né? Vou tentar colocar 10. Desenhou a casa. Tá vendo? Eu vou mudar isso aqui para 10. Tá? Cor. Não. Essa aqui. 30. Está demais. Vou botar 20. Bom. Agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. O que eu posso fazer agora? A mesma coisa que eu fiz no outro. Né? Eu posso chegar aqui na caneta. Levantar a caneta. Quer dizer, desenho uma casa. Levanto a caneta. Certo? Aí, vou andar, né? Aí, sem a caneta. Não é isso? Eu vou fazer um movimento. Tá? De 170, por exemplo. Tá? Aí, eu abaixo a caneta de novo. Eu uso a caneta. E desenho a casa de novo. Chamo a casa. Aí, eu faço duas casas. Tá vendo? Vamos supor que eu quero fazer um conjunto residencial. Tá? Então, eu posso pegar isso aqui agora. Esse bloco. Duplicar ele. Tá? E agora, eu vou ter ele duas vezes. Né? Então, eu desenho três casas seguidas aqui. Pra fazer isso, então, agora. Eu vou botar trilobite bem aqui no cantinho. Né? E vamos lá. Olha lá. Tá começando a desenhar a primeira casa. Bem aqui no canto. Tá vendo? Desenhou. O risco até saiu fora. Né? Ficou fora. Tá. Desenhou a primeira casa. Agora, eu desenho a segunda casa. Tá vendo? Isso é pra isso que serve a modularização. Eu posso disparar o mesmo módulo várias vezes. Tá vendo? Como eu fiz à direita. Eu chamei casa. Várias vezes. Eu fui. Cada vez que eu chamo casa, ele desenha uma casa. Tá vendo? E vai fazendo assim. Tá? Vai desenhando desse jeito. Ok? Olha lá. Como você tá vendo aí. Pronto. É assim que funciona a modularização. Tá? Muito bem. Eu vou... Deixa eu colocar a trilobit aqui no começo, né? Onde ela vai... Onde ela começaria tudo. Tá certo? Vou compartilhar esse projeto aqui com quem quiser. Certo? O meu nome é André Santanque. Esse é o endereço do meu site. Se você quiser mais informações, outras coisas mais, precisar dos vídeos relacionados a esse. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. O meu nome é André Santanque. 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 O meu nome é André Santanque.